Seja bem-vindo inscritos do canal Dicas Verde, tudo bem com vocês? O chá que você vai aprender no vídeo de hoje é o poderoso chá de alfavaca com sálvia. Ao consumir esse chá você vai estar se protegendo e eliminando cistos ovarianos, miomas, infecções urinárias, infecções renais e ainda consegue tratar palpitações e tonturas. Como você pode ver, é um chá bem poderoso e é muito importante principalmente para nós mulheres consumirmos. Mas esse chá pode ser consumido por homens também. Mas antes, eu gostaria de saber se por acaso você já tomou um chá com algumas dessas ervas. Se sim, qual foi a sua experiência? Antes de continuar com o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo. Ative o sininho para sempre receber nossos vídeos. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixe uma mensagem para nós nos comentários. Aqui postamos vídeos diariamente para você melhorar a saúde do seu organismo de maneira 100% natural. Como esse chá é composto por duas ervas, eu vou começar a falar dos benefícios da alfavaca. A alfavaca é uma planta muito popular aqui no Brasil, porém ela é muito conhecida por outro nome. Ela é popularmente chamada de manjericão de folha larga. Mas ela não é um tipo de manjericão. Ela só pertence à mesma família, dessa poderosa planta. O manjericão e a alfavaca são muito parecidos fisicamente. A única diferença é que a alfavaca tem as folhas que são um pouco mais largas e maiores do que as folhas de manjericão. A alfavaca também pode ser usada como tempero, assim como o manjericão. Ela pode ser usada em sopas, molho, carne, frango, chá e até algumas receitas doces. Essa planta pode e é muito recomendada ser consumidas por pessoas que sofrem de diabetes tipo 2. Pois essa erva possui vários óleos essenciais como o eugenol, metil e cariofileno. E o conjunto desses três óleos tem a capacidade de melhorar o trabalho das células beta-pancreáticas. E que geram a secreção de insulina. Essa planta também é muito usada e conhecida por ser eficiente em regular os níveis de açúcar no sangue. Isso também resulta em aliviar o estresse oxidativo das células. As folhas de alfavaca também possuem muitas propriedades que são anti-inflamatórias. E dessa forma limita a função de uma enzima chamada ciclooxigenase. Essa enzima é responsável por induzir inflamações em alguns tecidos do corpo. E pode até atacar o sistema nervoso e causar muita dor. O eugenol é um poderoso óleo essencial e antisséptico que encontramos na alfavaca. E ele auxilia no cuidado da atividade dessa enzima. E desta forma pode prevenir doenças como artrite reumatóide e gota. E ao fazer o tratamento regular com essa erva, ela pode combater pedras nos rins, úlceras na boca. Seguindo esse tratamento você também pode prevenir para que essas condições não retornem. As pedras nos rins é uma condição muito dolorosa. Que é caracterizada por uma dor muito severa. Que é causada pela formação e um endurecimento de partículas que obstruem o trato urinário. E o chá de alfavaca é muito eficiente em limpar e remover todas as toxinas do corpo e evitar que aconteça isso. A alfavaca limpa através do trato urinário. Dificultando o acúmulo dessas partículas. A alfavaca também pode ser muito eficaz em tratar pessoas que sofrem com dores de dente. Seja por qualquer motivo. Esse benefício é muito conhecido principalmente pelos índios. Para obter esse resultado, os especialistas indicam fazer o mesmo procedimento que os índios faziam. Que é mastigar as folhas de alfavaca. E isso ajuda a aliviar a dor de dente e uma possível inflamação nas gengivas. Esta erva também é muito eficaz em evitar o acúmulo de bactérias na boca. Que também pode ser usado para acabar com o mau hálito. A alfavaca pode ser facilmente comprada em lojas de alimentos naturais, feiras livres e até alguns mercados. Você também pode encontrar ela no formato de erva fresca ou a erva seca. Vamos agora falar dos benefícios da sálvia. O nome botânico dessa erva que conhecemos como sálvia é sálvia officinale. É derivada da palavra latina salvare, que significa manter-se saudável. Desde a antiguidade, esta erva que também é muito aromática, tem sido elogiada e apreciada. Graças aos seus extraordinários benefícios à saúde e suas propriedades poderosas. Os benefícios de saúde que a sálvia pode nos proporcionar são maravilhosos. Esta planta que além de ser medicinal, ela também pode ser usada na culinária. Ela é principalmente benéfica para nós mulheres, bem especificamente quando as mulheres estão na menopausa. Ela é muito conhecida por ajudar a reduzir a transpiração e as ondas de calor que afetam as mulheres na menopausa. O uso da sálvia também é um poderoso remédio natural para a transpiração excessiva e as ondas de calor. Esta erva tem um histórico da medicina popular tradicional. Nos últimos anos, tem vários estudos científicos que investigaram os benefícios potenciais que a sálvia pode oferecer para as mulheres. E até alguns homens que sofrem de suores noturnos. Realizaram um estudo com algumas mulheres que já estavam na menopausa por 5 anos. Elas foram tratadas com um comprimido diário que continha as folhas de sálvia frescas. Nesse estudo durou cerca de 2 meses e os resultados foram realmente impressionantes. A cada semana que essas mulheres tomavam esses comprimidos durante o teste, foi constatada uma diminuição muito significativa na intensidade total e na diminuição dos episódios de ondas de calor no corpo dessas mulheres. Algumas mulheres que sofriam com miomas e cisto-ovarianos começaram a consumir também regularmente o chá dessas folhas. E também tiveram muitos resultados positivos relacionados aos seus problemas de saúde. Os miomas são tumores sólidos e benignos, formados por tecido muscular e fibroso, que pode se desenvolver no útero de algumas mulheres. E a sálvia mostrou-se eficaz em reduzir os miomas e até impedir o aumento deles e até o aumento dos cistos ovarianos. Os componentes de sálvia também podem ser muito bons para a saúde dos cabelos. Muitos afirmam que o uso de chá de sálvia em uma lavagem de cabelo e do couro cabeludo pode ajudar a estimular o crescimento do cabelo e até escurecer os cabelos grisalhos, como uma alternativa de tintura natural para o cabelo. E isso é por causa de um composto chamado tanino. Esse composto pode tingir temporariamente os cabelos grisalhos. Dura apenas alguns dias, mas por não ter química esse procedimento, vale a pena repetir esse processo. Se você quiser experimentar essa tintura natural, basta fazer um chá bem forte de sálvia, deixar esfriar e aplicar na raiz dos cabelos grisalhos. Geralmente é deixado por 10 minutos. Depois é só você lavar normalmente. Em um estudo publicado em terapias complementares em 2016, indicaram que apenas o enxaguante bucal diário com sálvia podia ajudar a aliviar a mucosite oral. Para esta confirmação, foi necessário um estudo com algumas pessoas que faziam quimioterapias e receberam uma recomendação cautelosa de cuidados bucais. E um deles foi o esgargarejo com enxaguante bucal de sálvia. E essas pessoas foram aviliadas no quinto dia e no décimo quarto dia de teste. O surgimento da mucosite oral foi muito menor no grupo das pessoas que faziam um gargarejo com a sálvia, em comparação com aqueles que não usaram o enxaguante bucal especial. Agora vamos para o nosso chá de alfavaca com sálvia. Pegue papel e caneta para anotar. Você vai precisar de 2 colheres de sopa de folhas secas de alfavaca, 2 colheres de sopa de folhas secas de sálvia officinale e 300 ml de água. Primeiro você vai colocar água para ferver. Se for usar as folhas frescas, lembre-se de lavá-las. Se for usar as secas, não precisa. Você vai precisar picar as folhas e colocar em uma xícara. Depois você deve acrescentar água fervida na xícara com as folhas. Depois abafe a xícara com pires e deixe assim por 15 minutos. Depois você coa o seu chá, adoce e beba. Recomenda-se consumir esse chá duas vezes por dia. Se quiser, pode adoçá-lo com mel. Quando for comprar a sálvia, talvez você tenha que procurar ela pelo nome de sálvia officinalis, pois existem outros tipos de sálvia aqui. E os benefícios que eu falei no vídeo de hoje se referem à sálvia officinalis. Então, para esse chá, procure esse tipo de sálvia em específico. Aqui na descrição do vídeo vai estar o nome certinho para vocês anotarem. Lembre-se que a natureza está cheia de plantas, ervas e frutas poderosas para nossa saúde. E a alfavaca e a sálvia é sem dúvida uma dessas maravilhas que a natureza nos proporciona. Agora eu quero que você me conte se já sabia dos benefícios da sálvia e da alfavaca. Quero saber se por acaso já experimentou esse chá. Comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Saiba que sua opinião é muito importante para todos nós. Não esqueça de participar da Corrente Natural do Bem e compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas.